Fala aí galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai passar umas dicas pra você aí que já é YouTube, que trabalha no YouTube já, criador de conteúdo ou pra você que pretende ter um canal um dia, essas dicas aí vai ser de grande ajuda por experiência própria, ter um canal pequeno ainda, mas conhecer no YouTube aqui tem um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos e já acho o suficiente eu que consegui até o momento e por isso eu queria passar pra você aí o que aprendi durante esse período aí de um ano e meio mais ou menos tenho já mais de 9 milhões de visualizações, estamos chegando aí próximo já dos 70 mil inscritos e durante esse tempo aí aprendi algumas coisas e queria passar pra você aí, pra você tá aplicando, colocando em prática e você vai ver aí o seu canal crescer rapidamente no YouTube Tenho certeza que se você colocar em prática e se dedicar aí ao seu canal, você vai fazer sucesso aí no YouTube Então vamos pro vídeo! Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Primeira dica, like versus inscrições Qual que é o mais importante? Qual que vale mais? Ultimamente pessoal, o YouTube tem atualizado aí os seus algoritmos e atualmente os likes são mais importantes do que os inscritos é claro que inscritos também leva like, tem uma troca aí, mas os likes são mais importantes Se você faz um vídeo aí com um conteúdo bem interessante, as pessoas gostarem, tiver muito like, você vai crescer mais rapidamente no YouTube do que aí a quantidade de inscritos que você tem Você pode ter milhões e milhões de inscritos se você não faz um vídeo com um conteúdo bacana Se o seu vídeo não tiver likes aí acima da média, ele não vai ter um bom ranqueamento e não vai ter tanto resultado assim Você pode perceber que ultimamente aí, se você deixar um like no vídeo, às vezes você nunca conheceu o canal, você nunca viu o canal mas pesquisou por um vídeo, sei lá, e chegou um vídeo aí e deixou o like porque você gostou O YouTube vai trazer pra vocês aí na aba início ou assim que você abrir o aplicativo do YouTube aí você vai ver vídeos deste canal e vídeos dessa categoria aí Então, como você pode ver, é bem mais importante aí os likes, se você deixa um like no vídeo, mesmo que você não é inscrito você vai receber conteúdo deste canal, mesmo que não receba por notificações você vai estar vendo aí na aba início e também nos relacionados quando você estiver assistindo o vídeo, vai aparecer ali na lista de vídeos relacionados vídeos sugeridos pelo YouTube, vai aparecer vídeos aí do canal onde você vai poder estar vendo também e consequentemente vai trazer novos inscritos Então, o like ultimamente está sendo muito mais importante, pessoal Como falei, as inscrições são muito importantes também, mas tudo depende do tipo de conteúdo Por exemplo, o meu conteúdo é tecnologia, é manutenção em celulares Então, no meu caso, o like vale mais do que inscrições Por quê? Se eu posto um vídeo aqui, por exemplo, hard reset do celular tal Você é inscrito no meu canal Sei lá, digamos que eu tenha um milhão de inscritos Mas ninguém vai ter interesse em assistir um vídeo de reset do celular que não é o seu celular Ele não está precisando disso, então ele não vai assistir esse vídeo Já para canais de humor, canais de vlog, canais de desafios Aí que você vê atualmente os maiores canais do Brasil Esse tipo de canais, é claro, eles precisam de inscritos Porque assim que sai um vídeo novo, as pessoas ficam interessadas em assistir o seu vídeo Mesmo que não seja um vídeo que venha ajudar a resolver alguma coisa Mas é um vídeo de entretenimento, um vídeo de humor E certamente a pessoa vai assistir Com isso, os inscritos são importantes nesse tipo de canal É claro que tem suas exceções Às vezes a gente posta um vídeo, por exemplo, eu tenho um canal de tecnologia Mas eu posto um vídeo lá mostrando uma sugestão de um aplicativo Uma dica aí que pode ser aplicada em qualquer celular Assim, para os inscritos também, traz um bom resultado As pessoas vão querer assistir Porém não tem tanto desempenho assim Estou para canais aí de humor Galera, estou só fazendo uma comparação entre likes e inscrições Não se inscreve do canal porque estou falando aqui que os likes são mais importantes Porque vocês também trazem likes para os nossos vídeos E isso aí acaba ajudando a gente também Então continue inscrito no nosso canal E se você não é ainda, se inscreve, tá certo? Dica número 2 A frequência nas postagens de vídeo Pessoal, quanto mais vídeo você posta Quanto mais você tem uma frequência ali de horário Você tem programado ali todos os dias Tal horário tem vídeo novo Ou sei lá, duas vezes, três vezes na semana Mas que seja um dia fixo e horário fixo Certamente você vai fazer sucesso Por quê? As pessoas que se inscrevem no seu canal Todo dia que você tiver essa frequência de postar vídeo Ele vai estar assistindo o seu vídeo E vai estar esperando os novos vídeos Para estar assistindo aí Então é bom essa frequência aí Até mesmo para anunciantes Para você ter mais anúncios no seu canal, nos seus vídeos Também é muito importante essa frequência nos vídeos E também, é claro, quanto mais vídeos você tiver Maior a chance de um deles fazer sucesso E você subir no YouTube Às vezes um vídeo seu só que você faz Faz um sucesso aí E acaba tornando o seu canal mais conhecido Tendo uma boa reputação no YouTube E mais inscritos, mais atualizações chegarão também Em consequência disso Então é bom você se dedicar nisso aí Na frequência de vídeos E na quantidade de vídeos que você posta Quanto mais vídeos você faz Quanto mais conteúdo diversificado Maior a chance de você subir também no YouTube Dica número 3, qualidade dos vídeos Então pessoal, não adianta nada você ter uma frequência Você passar vídeos sempre aí Às vezes você não precisa de nenhum vídeo bem trabalhado Com uma câmera boa Mas você tem que ter um conteúdo único Você tem que ter um vídeo Um canal diferenciado Para que atraia a atenção das pessoas aí Então você precisa procurar aí O que está sendo mais pesquisado atualmente O que as pessoas querem Você faz a seguinte pergunta O que as pessoas precisam? O que elas pesquisam no Google hoje O que está mais em alta O que as pessoas vão querer assistir no meu canal Então traga esse conteúdo autorizado para as pessoas Tenho certeza que isso aí vai dar muita visualização para você Consequentemente mais inscrições Mais visualizações Mais ganhos no AdSense E por aí vai Dica número 4 Tipos de vídeos Existem dois tipos de vídeos Vídeos para inscritos E vídeos para motores de busca Você faz um vídeo aí Você tem que ver esse aplicativo Por exemplo Título do vídeo E aí você posta um aplicativo bem interessante Um aplicativo legal Só que Você coloca o título lá Dessa forma Você tem que ver Você tem que conhecer esse aplicativo É só uma sugestão Tem vários tipos de títulos aí E vídeos Mas Esse tipo de vídeo Como você pode perceber Ele é mais para inscritos Ninguém vai pesquisar no YouTube Da forma que a gente colocou esse título Um outro exemplo Você precisa conhecer Essa função secreta no Android É um vídeo para inscritos Se um inscrito Ver esse vídeo lá Receber essa notificação É claro que ele vai ver Vai querer saber Qual que é essa função e tal Porém Para pessoas que estão buscando Ali Que não são inscritos do seu canal Estão pesquisando no Google Ou no YouTube Ele não vai pesquisar lá Esse tipo de vídeo Ele não vai pesquisar lá Conheça a função secreta no Android Ninguém vai pesquisar por isso No YouTube Ou no Google Ninguém entre asas É só É muito difícil Alguém procurar Esse tipo de conteúdo Dessa forma Então por isso É bom você diversificar Entre os tipos de vídeo E como falei para vocês Tem os vídeos Para motores de busca Para o Google Para o YouTube Que são os vídeos do tipo Hard Reset Celular J5 J7 Sei lá Hard Reset Stock Room Desbloqueio Esses vídeos Geralmente as pessoas Os seus inscritos Não vão abrir esse vídeo Se você postar um vídeo Mostrando como fazer o reset Em um celular E ele não tem esse celular Não está precisando fazer reset Ele não vai abrir esse vídeo Para assistir Geralmente não Às vezes alguns seguidores Vai lá e abre Assiste Por curiosidade Mas no geral As pessoas não abrem Tem menor desempenho Para inscritos Porém Para motores de busca A longo prazo Vai ter muito mais Visualizações E são vídeos Com maior chance De fazer sucesso Porque as pessoas Pesquisam Tanto no Google Como no YouTube Quando precisam Desse tipo de modelo Eles pesquisam E chegam Até o seu vídeo Então tem esses dois tipos De vídeo Que são os vídeos Feitos para inscritos E os vídeos Feitos para pesquisa Para busca Os vídeos Para motores de busca Os vídeos Para busca do YouTube E do Google Tem mais vantagens Pessoal A longo prazo Quando você posta Um vídeo hoje E o vídeo é para inscrito Tem mais chance Desse vídeo bombar Esse vídeo Estourar Da noite para o dia Assim meio rapidinho Porém Vídeos como falei Para vocês Eles são para buscas Esses vídeos A longo prazo Eles tendem A ter uma grande vantagem E um bom resultado Como se você Dá uma olhada No nosso canal E pesquisar lá E colocar lá Organizar Por vídeos Mais vistos Os nossos vídeos Mais vistos Pessoal Todos eles Os dez primeiros Lá Mais acessados São vídeos Vídeos Que não são Para inscritos São vídeos Para busca Mesmo Vídeos Que ensinam A resolver problemas Com celulares Desbloqueios Resolvendo problemas Em geral Em celulares Esses tipos de vídeos De imediato Não tem tanta visualização Mas a longo prazo Tem um bom resultado Pessoal Um outro exemplo Claro para você É o caso do Whindersson Quando o Whindersson Posta um vídeo Hoje É imediatamente Ele tem milhões E milhões De visualizações Porque ele Claro Ele é o maior Entorno do Brasil Tem muitos Inscritos Porém Dificilmente Você vai encontrar Uma pessoa Que vai buscar Um vídeo Antigo dele Para estar assistindo Quando ele posta Um vídeo Hoje As pessoas Vão assistir Correm Assiste Mas a longo prazo Pessoal Dificilmente Alguém vai buscar Por um vídeo Antigo dele Porém Um vídeo De manutenção Um vídeo De tecnologia As pessoas Estão em constante Busca No Youtube No Google Também Assim que a pessoa Precisa desse tipo De vídeo Ele vai lá E pesquisa Mas um vídeo De humor Um vídeo De vlog Dificilmente As pessoas Vão estar Pesquisando Porque um vídeo Diário Um vídeo Daily vlog São vídeos Que no momento Da postagem Tem interesse Em assistir Mas a longo prazo Não tem resultado E última dica Dica número 5 É em relação Aos títulos Dos seus vídeos Como já falei Antes Os títulos Têm que ser relacionados Ao seu tipo De vídeo Se você faz Um vídeo Para inscritos Você tem que Colocar um título Atraente Você tem que Colocar um título Chamativo Que assim que a pessoa Vê Ele vai querer Assistir o vídeo Vai querer ver o vídeo Como falei Que eu citei Para vocês Algumas dicas Você precisa Conhecer Esse aplicativo Você precisa Conhecer Essa função Desinstale Esse aplicativo Que ele está Causando erro No seu Android Títulos Dessa forma São chamativos E as pessoas Vão querer assistir As pessoas que veem As pessoas Que são inscritos Seguidores Do seu canal Elas vão querer assistir E títulos Para vídeos De pesquisas De buscas Você precisa Criar um título Com palavras-chave Um título curto E objetivo Pessoal Um exemplo Stockroom LG K10 É um título curto Objetivo E tem palavras-chave Tem a palavra Stockroom Tem a palavra LG E tem o modelo Do aparelho Então é um título Objetivo E que a longo prazo Esse vídeo Vai ser bem visto No Youtube Se não tiver Claro a concorrência Porque tem Também Essa questão Aí Às vezes você posta Um conteúdo Que já tem bastante No Youtube Ou o algoritmo Do Youtube Procura conteúdo novo Se você posta Uma coisa Que já tem No Youtube Você não vai ter Tanta conversão Assim Mas se você pega Um celular novo Por exemplo Lançamento E você faz Um vídeo desse Ele vai ter Um bom rendimento E vai ter Muita visualização Então pessoal Essas são as dicas Espero que você Tenha gostado E se você Colocar em prática Isso aí Se você analisar bem Você vai ver Que tem fundamento Como que eu aprendi Até hoje E faço No meu canal Sei que isso Dá resultado Então se você Quiser colocar em prática Se você tiver Alguma dica Pode deixar Nos comentários Meu canal é pequeno Ainda tenho muito A aprender Ainda não aprendi Nenhum básico Do básico Mas o que eu aprendi Até hoje Estou passando Para você E se você tiver Alguma dica Alguma sugestão Deixe nos comentários Se você Gostou do vídeo Deixe nos comentários Fala o que você achou O que você concorda O que discorda Também deixe o like Como falei para vocês O like é muito importante Para rankear o vídeo Para crescer o canal Então se você quiser Me ajudar Deixe o like No vídeo Clica no joinha E se inscreve No canal também Se você está visitando A primeira vez Para receber As novidades Do nosso canal Todos os dias Temos vídeos novos Às 19h Paralho marcado Todo dia tem vídeo Estou aguardando você No próximo vídeo Aqui no canal Grande abraço Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto